Meu nome é Miguel Joes Sarkis, eu trabalho em Ubatuba, São Paulo, e esse treinamento me serviu de muita coisa. Me mudou o conceito que eu tinha comigo já enraizado há vários anos. E eu até cheguei a discutir alguma coisa comigo com ele, mas ele me provou que eu estava errado. E realmente é um curso que eu recomendo pela velocidade das informações, do tipo de informação que ele passa, do modo como desenvolve o curso. E com certeza, realmente é um curso que todo mundo tem que fazer. Eu indico com certeza.